Galera, diretamente do estádio de Lyon, vai Corinthians. Vai Corinthians. Galera do céu, galera. Meu Deus. Olha isso, olha a vibe. Galera do céu, assistindo o jogo de Lyon aqui, galera. Lyon marcou 1 a 0, tomou 4 gols e virou para 5 a 4. 5 a 4. O último gol foi no pênalti, no último minuto, que eu falei para os meninos aqui. Olha o Rafa aqui. Salve, salve. Jogou. Jogou é moral. Mineiro qualificado, galera. Daquele jeito, jogou é moral. Eu falei para ele, mano, vai sair o pênalti no último minuto. E saiu o pênalti, galera, no último minuto. Mano, que jogasse. Nem ele, que é cruzeirense, assistiu o jogo no Mineirão assim, galera. Olha a vibe. Fala, madame. É nóis, é nóis. Corinthians, olha. Galera, que jogo de bola. Olha a torcida aqui emocionada, galera. Olha que lindo, olha que lindo. Tá arrepiando, galera. Tá arrepiando. Galera do céu, que vibe. Galera, que vibe, que vibe, que vibe, que vibe, galera. Da hora, da hora demais. Falar para você nas questões de esporte e tal. Que vibe, galera. Que momento muito da hora de você presenciar. Eu vou estar assistindo depois os melhores momentos. Eu também. Para verificar com certeza. Era para ter feito gol antes. Mas, olha, deixa eu aqui me redimir, tá bom? Deixa eu me redimir. Porque eu postei no store lá. E você que não segue o Caio Brasil, segue lá. Caio, underline Brasil. E eu falei que o Rafael era pé frio. Rafael, desculpa. Ele falou, não, vai virar. E a gente virou no futebol, galera. Claro. Vou me redimir depois lá na rede social, galera. Tem que se redimir. Um jogão de bola. Falou que eu era pé frio, porque é a primeira vez que eu dormi no estádio. Expliquei. E eu estava perdendo de 4 a 1. Tomando gol, atrás de gol. Você está doido. 2 a 3, tomando gol. E agora está aí. Uma virada excelente, emocional. Emocionante. Pênalti no último minuto. Jogão. 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 É aquele jogo que você não esquece, galera. O pé frio foi uma forma de brincadeira porque o Neu fez um gol. Ele chegou, tomou 4. Falei, não, mano. Não é possível, não. Eu estava quase saindo do banco, galera. Mas ele, não, vai virar, vai virar. Mano, para quem assistiu o jogo do Barcelona e PSG na Liga dos Campeões, o Barcelona virou 6, meteu 6 gols naquela época. Mano, o futebol é muito impressionante. Coisa louca. Coisa louca. O Rafael, que é cruzeirense, é de Minas Gerais. A gente tem vídeo no canal junto aí, é Chauffeur Moral, positivo, galera. E aí, a torcida, como é que você achou da vibe aqui? Não, a vibe é, para quem já frequentou estádio no Brasil e frequentou estádio na Europa, sente uma energia diferente. São mais fracos. São mais civilizados. São mais, digamos, mais caldo e tranquilo. Só que quando o jogo pede uma emoção, eles apoiam. Eles incentivam, cantam o tempo inteiro. Pegou fogo, hein? Pegou fogo. Foi um jogão, foi um jogão. Que jogaço, galera. Não abandonaram a equipe em nenhum minuto. Ou seja, o jogo acaba, todo mundo ainda estava no estádio. Coisa que se fosse, outras equipes já tinham ido embora. É um jogão, um jogão. Pensa comentário, um jogão. Procura aí o jogo aí, a Liga 2023, Lyon e Montpellier, Liga 2023. Vem aí o jogaço que foi, 5 a 4. Um jogão, um jogão, um jogão. Cara, não tem o que falar, sem comentários e, cara, e o melhor de tudo, galera, a gente está aqui, a gente mora aqui na França, trabalha aqui, você me acompanha. Rafael trabalha na mesma empresa que eu também. E nós pagamos, quanto que nós pagamos no bilhete, Rafael? 10 euros. Por pessoa? Quantos? Por pessoa? 10 euros. 10 euros, galera. 10 euros, mano. 10 euros, mano. 10 euros aqui. Não é nada. Nada. Praticamente, mano, de graça. Para presenciar um jogo desse, mano. Mano, para presenciar um jogo desse, a etapa história aí, top demais. Então, vale a pena, vamos que vamos. E agora a gente vai lá embaixo da reportagem, porque é certeza que a reportagem vai estar lá embaixo, inflamando. Esse foi um dos melhores jogos da Liga. Da Liga. Sem dúvida. Eu vou arriscar dizer, eu vou assistir depois o comentarista. É o programa esportivo? Não, sem dúvida. Foi o melhor jogo do campeonato. E eu me lembro daqui, mano. É gol atrás de gol, mano. E os caras fazendo quatro gols. O jogador deles sozinho fez quatro gols. O Lacazette também fez outros quatro. Ou seja, um atrás do outro. Eu vou ser obrigado a falar assim. Peraí, 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 Rafael, deixa eu descer. Legal. Eu vou ser obrigado a falar assim. Oso, 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 de virada é mais gostoso. Porque, mano, emocionante demais. Acha coração, hein? As meninas, como é que tá? Tava legal ou não, meninas? Sim. Não tem nem voz. Não tem nem voz. Positivo, galera. Mas tamo junto. Tamo junto. Faz o apoio pra galera se inscrever no canal, Rafael. Rapaz, quem não é inscrito ainda no canal, que se inscreva. Muito conteúdo bom, de qualidade. Tamo junto. Informativo. Mostra o dia a dia aqui da França. A realidade da nossa profissão, principalmente. Quem não segue, siga. Aqui não perde nada. Tamo junto. Valeu, Rafael, mano. Pé quente, viu? Pé quente, pé quente. Aqui é pé quente, viu? Segura. Segura, viu? Segura que é pé quente. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.